Canal BR Brasil, chegando aqui na cidade de Marabá, Pará. Ponte sobre o rio Tocantins, chegando aqui na cidade de Marabá, Pará. Canal BR Brasil. Canal BR Brasil, passando aqui sobre a ponte. Ponte sobre o rio Tocantins, na cidade de Marabá, Pará. Chegando aqui em Marabá. Ponte sobre o rio Tocantins, na cidade de Marabá. Ponte sobre o rio Tocantins, na cidade de Marabá. Canal BR Brasil. Canal BR Brasil. Canal BR Brasil. Canal BR Brasil, entrando aqui na cidade de Marabá, Pará. Canal BR Brasil. Canal BR Brasil. Mango Silver. Obrigado por assistir.